Veja essa história, uma aula online, né? É pra ter uma aula online, correto? Aí o que que acontece? Um aluno acabou deixando a câmera ligada, no momento da aula, claro né? Você tava tendo aula online, a câmera tem que tá ligada, né? O seu cavalo. E aí o que que acontece? Só que ele largou a aula e foi fazer sexo! É! Isso! Deixou a câmera ligada durante a aula online e foi fazer o tchaca-tchaca na butchaca! E aí diante da cena, a professora e outros estudantes decidiram interromper a aula. O rapaz foi identificado e puderá receber uma advertência, suspensão ou até mesmo ser excluído da universidade que prestou solidariedade à professora. Ele estaria usando o computador da namorada. A conduta dos responsáveis pela divulgação do vídeo também será apurada. Isso aconteceu durante uma aula do curso de administração da Universidade Federal de Santa Catarina. Imagina que canalha! O cara tá lá, rapaz, falta de respeito muito grande com a professora e com os demais estudantes. Aí tá tendo a aula online, o cara deixa a câmera lá, né? E aí fica bem no rumo da câmera e vai fazer sexo. Isso é pra fazer, claro. Ele fez. Por que que isso daí? Não tem vá que não foi... Que agora é o seguinte, né? Ai, eu não vi que tava ligada. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Toma vergonha.